Mãozinhas para cima, é agora, eu não quero passar vergonha, vamos usar essa daqui, porque a outra é só para quando eu estou muito inspirado, como não é o que vai acontecer agora, então vamos saber o que vai acontecer agora, caipirinha, não foi dessa vez, mas vamos tentar com ele de novo, porque o caipirinha é bom demais, preparado de novo, mais uma vez, olha só, o caipirinha mais teimoso, Deus te mordi, e já tem uma galera meio doida, eu já estou cometendo um erro aqui, esses erros aí nós não podemos cometer não, rapaz, esses erros aí nós não podemos cometer, nós vem aqui, será que vai dar bom? Cadê os amigos? Meus amigos se entregaram, mas eu estou aqui com medo de novo, eu não tenho medo de nada, vamos lá, vamos lá, eu tenho que ganhar uma com caipirinha, uma, com caipirinha uma, caipirinha do bem, caipirinha do mal, caipirinha do bem merda uuuuh, caipirinha do mal, caipirinha! uuhgh, caipirinha do mal, caipirinha do mal, caipirinha do mal, caipirinha do mal, caipirinha, agora a gente vai que, 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 como o ha 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 francesinha de merda oi francesinha do mal, hoi francesinha do mal vamo lá uuuhhh o que que, a gente faz aí ele faz aqui ó, igual o profissional e wans aaaaaas Quase Isso é bom 2x2 com a francesinha Agora a gente vai com o soldadinho Mostrar o soldadinho aqui com a arma douradinha Que delícia Soldado Eita menina Oi amiga Você vencei pra quê? Fui focadinho Corre Se eu morrer Não Me salva amiga Burrice Burrice Vai matar todo mundo agora Morrei Falei Será que eu acredito no futuro? Deu ruim Eita Atrás do menino O menino quer me pegar Como que eu não peguei esse rapaz Rapaz Mas agora eu tenho tudo pra pegar A caipira se ferrou Filho de uma descreta Olha isso Matou todos Bem feito Bem feito Mais do que merecido Repirinha Não deu certo Vamos botar pro que tá funcionando Menino Botaram pra ferrar ali Tem um velho escudão Tem a noina da sniper Olha só Ninguém tá sentindo o cheiro do meu corpo Meu Deus Consegui fugir Nem acredito nisso Nem parece que é verdade Menino Vim agora pra matar todo mundo Não vai conseguir caipir Deu foi ruim Impossível isso aqui Mas é aquele que eu vou continuar Detando Menino Socorro Já deu tudo errado pra mim Eu já desisto Eu não quero saber Olha eu não falei Esse corno velho vai morrer Agora já tem Olha Otário Morte Mais um dia Com o caipirinha Mais fofo do Brasil Nem vou pra esse lado aqui Porque eu já sei Que o otário vai estar lá Olha Já tá É todo mundo aqui Menino Isso aqui é perigoso demais Não consigo menino Não consigo Tá tudo errado Hoje Hoje tá tudo errado menino O caipirinha tá perdido Olha Já vou tomar na jabi Obrigado amor Vamos pegar essa Pedra de king Pequena Peguei essa de ingressinha Que delícia Assim que eu gosto Finalmente um pontinho Esse rapaz japonês O cara vai de luxo O que nós já sabe Mas essa não é O pastor O pastor Ou não é Onde tá os inimigos Isso aqui Tá por aqui Não dá De grita Uh Menino Já deu Tudo errado No dedo Eita Matou Matou o amigão Default E morreu Menino Menino Não fiz nada Agora a gente vai com o que Eu não sei Pode ser com Que tal com você Ou com você De novo Isso Vamos embora Eita cavaleira boa demais Eu pulei Um pulinho pra cima Pulei pra baixo Pulei pra cima Pulei pra baixo Pulei pra baixo Pulei pra baixo Que delícia Já tem um rapaz aqui Que eu já não sou amigo Ué Eu não acerto um tiro Na moça E me botou pra dormir Mais três carras Menino Três carras Bora Jurmentos Isso Vai lá Ganha pra nós Uma vitória Rapaz Uma Isso Era só uma vitória Que eu queria Nós vai jogar agora Com ele No meio Do Do Das neves Por isso Nós vai botar O negócio de morto Que é pro negócio Funcionar gostoso Bora lá Bora lá Bora pegar esses trouxas Véi Feio Tudo cagado Com fralda Geriata Que é tudo Que nem nós Mas o futuro Não é que nem eu Que nem tu Tá todo mundo feliz Menino Quase que deu mal Uh Bateu o gordinho E ela reviveu o gordinho Menino Desgressida Olha que merda Que deu Fiz tudo Que podia O macacão Não sabe nem o que fazer Coitado Olha Deu tudo errado Pode matar o macaco Isso é uma merda Isso aqui Tá com carne Que vai dar mais Errado do que Anterior Todos tomamos No rabico Aí ó Vai Vai fazer o que Vai fazer uma merda Nenhuma Inútil Em vez de curar Tá o que lutando Merece o inferno Nada vai dar certo Né Ó Estamos metendo bala Metendo bala No povo É tudo Mas parece que Nossa saga mesmo É perder E tomar na geria Olha lá A menina já me deu Dois tiros Já tô todo cagado Mas mataram Mataram Hum Tô feliz Será que Se nós Sobe aqui Nós dá Dá bom Eita Fiz caquinha Eu mereci mais Do que a derrota Tá aí A bola poderosa A menina que cura Com os snipers Vamos lá Poucas escolhas Muitos abraços Estamos aqui Para ganhar E vencer Basicamente A mesma coisa Vamos meter O rolê neles Olha aqui No esquema Viu Menino No esquema Eu quase morri Também aí Viu Quase Me ajuda Mulher Me ajuda Obrigado Quase morri Mas a amiga Tá ajudando Aí nós Vim por aqui Com o cowboy Delícia Isso Bota aí Teus negócios Vai Bota Eu vou Menino Nem sei o que fazer Vai pelo outro lado Enquanto eu destruo Esse negócio Aqui Vai Vai Faz alguma coisa Isso Matei o amigo Falta só Vai Amor Vai No soco No soco Rapaz Vamos rip Ponto da partida Pelo amor Deus Vai ser Alguma coxa Boa rip Menino Bom né Menino Bom Criado Com vó Esses meninos Bãos de hoje em dia Tudo Quero Ó Já tem um macaquinho Olha Melhor escolha Foi ter vindo De rip Eita Escolhi o lado errado Pra tomar na jabia Beleza Matei o menino Tem uma doida Da sniper aqui Mas vai ali Do outro lado Que é pra ela Não ficar sabendo De nada Cadê ela Cadê a doida Lá do outro lado Vai me acertar Um tiro Oi amor Se matou Caipirinha Bão demais Ih eu que me matei ali Mas nós ganha Não ganha Nós ganha rapaz Eu falei Eu me joguei ali Do negócio Mas nós ganha Deixa o like Se quiser mais coisa Desse aqui Deixa o like Se inscreve Ativa o sininho Tem os links Na descrição Olha como eu tô bonito Ali na minha pose Bem poque Tchau Tchau